E andam na lei do Senhor, recebemos o Senhor, o mandamento novo. Amem-nos uns aos outros, como Ele nos amou, amem-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Feliz Jesus que guarda os seus preceitos, e o buscão de todo o coração, recebemos o Senhor, o mandamento novo. Amem-nos uns aos outros.